Estamos aí, ao vivo, ao som de Senhorita! Boa, galera! Então vamos lá, ó! Enquanto minha bela esposa está filmando aqui nesse quadro maravilhoso, eu vou vir aqui pra poder me guiar um pouquinho, tá bom? Então, enquanto a galera chega aí, hoje vamos falar sobre meu Ikigai. Então eu vou construir com vocês aí ao mesmo tempo como que eu fiz meu Ikigai, como que ele foi evoluindo e também vou tirar todas as perguntas e respostas aí ao longo, que vocês acumularam ao longo dessa semana, a gente vai trocar uma ideia boa também, beleza? Então vamos dando um minutinho enquanto a galera chega e eu quero realmente prestar aqui o meu agradecimento público na grande internet, na grande rede, a Thaísa Souza que comprou este belíssimo quadro aqui de madeira com smiles magnéticos, com setinhas amarelas e vermelhas. Temos também pra hoje... Pilar preto, pilar azul e pilar vermelho! É galera, isso daqui não é brincadeira não, temos de tudo. E ó, espero que todos estejam acompanhando essa semana da reinvenção, aula 1 e aula 2 já está no ar. Aula 3 sai amanhã, então hoje eu achei importante porque muita gente me mandou pergunta aí sobre o Ikigai, que é o exercício da aula 1, onde ele te ajuda a ter mais clareza do seu norte, do seu propósito, porque quando você faz uma reinvenção de carreira, uma reinvenção de vida, né, você precisa determinar a direção. Se você sair fazendo um monte de coisa e ir correndo pra estratégia sem ter clareza do norte, geralmente dá cagada. Então por isso que pra mim é tão importante esse exercício. Vamos lá, fazer uma votação também. Quem acha que fui eu que escrevi que essa é a minha letra? Bota aí, ó, Ian ou Thaís, o que você acha com essa letra aí? Anota, escreve aí pra eu saber. Pra quem te acompanha e vê seus livros lá do... da manhã, do milagre da manhã. É, galera que vê meus caderninhos de gratidão. É bom que às vezes tem umas coisas assim meio, né, sou grato por umas coisas que não dá pra falar pro mundo assim e tal, pessoalmente com a Thaís. E aí é bom que eu mostro, ninguém percebe, ninguém sabe, porque não dá pra ler, não dá pra entender nada. Então é maravilhoso. Roberta maravilhosa, foi a Thaísa. É, ela preparou tudo. Foi ela, fui eu. Ah, e no final, quem ficar até o final, quem ficar até o final vai saber quanto que a Thaísa gastou no quadro de hoje, né? Muito bom. Porque eu dei um budget de 49 reais, amor. Tá aqui, notinha de 50, 49,90. Por favor, traga uma cartulinha na hidrocor e tal. Ela foi lá e trouxe essa aparelhagem toda aqui. Então, quem ficar até o final vai saber. Mas vamos lá, vamos pro que interessa, galera. Que o tempo de vocês é muito precioso. O Ikigai, então, envolve, né, quatro grandes esferas. Já começou, tudo cagado. Mas é a esfera do que você ama fazer, a esfera do que você faz bem. O que eu vou fazer, o que você faz bem? É um MOOC isso daqui, tá, galera? Isso daqui é na mão. O que você faz bem? O que o mundo precisa? Isso daqui é um planeta Terra. E como você pode ser remunerado por isso? Então, é muito importante que você encontre a interseção. Smile. A interseção disso tudo. Por quê? Porque quando você trabalha apenas o que você ama fazer e você faz bem, mas você não encontra um modelo de negócio pra sustentar, isso se torna um hobby, tá tudo bem. Você pode, você deve ter vários hobbies. Mas isso não vai ser suficiente pra você se reinventar e viver disso. Se você ama o que faz, mas você não faz bem e ganha dinheiro com isso, você vai ser medíocre, mediano, né, vai ser algo que você não vai conseguir se destacar no mundo e se diferenciar. Você precisa realmente ter as competências, os dons, os talentos pra conseguir se destacar. Se você faz bem, você ganha dinheiro com isso, mas você não ama o que faz, você acaba caindo aí na velha estatística de que 9 em cada 10 estão infelizes. Por quê? Porque você vai se frustrar em algum momento, né, em algum momento a casa vai cair, porque é muito esforço, energia, né, é no mínimo um terço da nossa vida que a gente dedica ao trabalho. Se a gente não ama o que faz, é foda, vai chegar uma hora que você vai começar a se perguntar, putz, será que minha vida é apenas isso, né? Então, por isso que a interseção desses três lados é fundamental. Agora, o que o mundo precisa é diretamente ligado à motivação mais forte de todos, uma das motivações intrínsecas, mais poderosas, que é a vontade de contribuir, de gerar valor, de ajudar o próximo. Então, por isso que é importante a gente conciliar tudo, tá bom? Então, ó, vou explicar como foi o meu processo, na época que eu era o diretor da L'Oreal, eu comecei a me questionar, né, eu tava ali indo nas reuniões, não vendo mais sentido, né, tinha momentos do trabalho que eu ficava amarradão quando eu tava ajudando o outro, quando eu tava desenvolvendo minha equipe, quando eu tinha desafios novos de inovação, mas 95% do tempo eu não tava amarradão. Então, isso me levou a me questionar, né, quem acompanhou lá viu como foi a história, né, com uma coach que me fez uma pergunta, qual é o seu propósito de vida? Eu travei na hora, não fazia ideia do que responder, e a partir daí eu fui estudando várias ferramentas, fiz muitos cursos, fiz um palcatão completo aí de transformação, passando por reflexões profundas, meditações, retiros, livros, processo de coaching, fiz muita coisa, sempre mergulhando uma camada cada vez mais profunda de autoconhecimento, de desenvolvimento meu, e até que eu me deparei com o Ikigai, né, há alguns livros falando do Ikigai, que nasceu no Japão, né, então eu aqui simplifiquei pra deixá-lo ainda mais fácil da gente iniciar essa conversa, e é importante ter clareza que o Ikigai, ele é algo que vai evoluir, opa, deu um, tá com problema aqui de conexão, dá um joinha se vocês estão vendo, aí se tá de boa, porque aqui no DataE, você deu um probleminha, acho que é o meu mesmo, aqui o pessoal tá, legal, beleza, como eu tava falando, então o Ikigai, ele é um exercício que você deve visitar, revisitar, diversas vezes, você não tem que criar a expectativa de achar, vou fazer um exercício, ter clareza no meu propósito, e me manda aqui pra frente, tudo vai acontecer, né, cair do céu, o universo vai conspirar, a meu favor, não é por aí, você precisa fazer uma primeira versão, a partir dessa versão, você já vai ter, aí um norte, você precisa começar, a validar isso, né, você vai criar um monte de hipóteses, né, vários caminhos possíveis, você vai juntando as pecinhas, é como um processo de design thinking, né, você tem que abrir no início, as possibilidades, e aos poucos, você vai fechando, em função, dos planos de execução, porque não adianta só ficar na teoria, você tem que ir pra prática, o mais rápido possível, mas de maneira sustentável, então por isso que eu tô falando aqui, durante essa semana, dos cinco passos, né, começar se questionando, depois despertando pra uma nova realidade, reconectando com a sua essência, então esse exercício aqui te ajuda, a dar esse mergulho profundo, né, você vai se perguntar, né, o que que eu amo fazer, o que que faz meus olhos brilharem, né, o que que eu sou bom, né, o que que lá na infância eu era bom, e de repente hoje eu esqueci, né, então é um mergulho bem profundo, onde você vai chegar com esse, com essa ferramenta aqui, numa primeira versão, e aos poucos você deve revisitá-la, e você vai ver que o Ikigai vai evoluir com a sua evolução, né, ao longo da vida, eu já fiz esse exercício, centenas de vezes, sempre que eu tô na dúvida, eu revisito, pra ver se tá fazendo sentido, e o meu Ikigai lá no início, hoje é completamente diferente, a minha frase de propósito, que tava lá no início, que eu desenhei, hoje é completamente outra, e você talvez tenha aí dificuldade de ter só uma, né, porque nós somos todos multipotenciais, então a gente gosta de um monte de coisa, a gente pode fazer interseções em várias frentes, e é normal, é ótimo, nesse momento, você pode ter algumas versões, e tá tudo bem, não se trave, né, nessa jornada aí, de questionamento, buscando a perfeição de uma frase, ou de um approach, ou de um caminho, você pode ter várias, você deve até ter várias, e aos poucos você vai testando, vai sentindo, aí você vai ver que às vezes, um caminho que você gosta, que você acha que pode dar certo, quando você começa a testar, você vê, putz, não é muito por aí, e aí você testa outro, e assim vai evoluindo, então é importante que seja um processo evolutivo, que seja algo que você vá refinando, e que você não trave no início, se você não souber muito bem, uma das áreas, ou se você não tiver clareza, beleza? Como estamos? Caramba, falei pra caramba, só 10 minutos, vamos lá, é, começar a preencher aqui o meu então, né, o que eu amo fazer, não sei se eu vou conseguir preencher tudo bonitinho aqui, mas eu vou colocando rabiscos, e falando pra vocês, tá, uma coisa que eu amo muito fazer, né, eu e a Thais, a gente tem essa paixão em comum, é viagens, né, amo viajar, e aí o capítulo viajar envolve explorar, conhecer o novo, né, conhecer novas culturas, e isso tá super relacionado a um dos meus valores mais fortes de todos, que é o crescimento contínuo, então eu sou apaixonado por aprender, então eu sou apaixonado por ler, é, fazer cursos, participar de eventos, é, me desenvolver, não dá pra ler nada, né, mas bom, eu vou falando aqui, eu sou apaixonado por pessoas, eu adoro, é, interagir, né, então, é, trabalhar em equipe, eu gosto muito de desenvolver pessoas, eu amo, quando eu tenho oportunidade de, de passar tempo, olhando para os desafios, de uma pessoa e ajudá-la, nesse sentido, então eu gosto de orientar, eu gosto de gerar valor, eu gosto de, é, esportes, né, então, para quem me acompanhou também sabe que durante um bom tempo da minha vida, um dos ciclos da minha carreira, eu era esportista, jogava vôlei de praia, né, joguei aí dos nove às vinte e um, praticamente treinando todos os dias da minha vida, né, num ano normal, talvez eu não jogasse cinco dias, porque até nos fins de semana, quando eu estava de folga, eu gostava de jogar, porque era meu prazer, né, com os amigos, então, fui campeão mundial de vôlei de praia, aos quinze anos, então esporte é uma coisa muito presente, amo rituais, né, e é algo que eu fui desenvolvendo isso, nos últimos anos, né, aprendendo a desenvolver mais rituais matinais, noturnos, então, eu sou um cara, que sou, não digo que eu sou metódico, mas eu gosto de ter, é, uma, um portfólio de atividades, que eu possa fazer em função do meu dia a dia, pra me reenergizar, pra cuidar das minhas saúdes, corpo, mente, alma, e gosto muito de, o que mais? É que, gosto muito de filmes, né, a gente ama ir pra cinema, impressionante, a gente queria até, a gente explorou, pô, será que tem um recorde, recorde Guinness, de ir, o, a, 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 ir a cinemas no máximo de países possíveis, a gente tava pensando uma coisa dessas, porque a gente adora ir nos cinemas em cada país, e sempre tem uma diferença, por exemplo, na Índia, foi muito louco, que a gente foi no cinema, e lá, eles cantam o hino nacional, antes do filme, olha que loucura, todo mundo levantou, caralho, que foi, luz acesa, todo mundo, lá, lá, o que é isso? Muito louco, né, aí, só, isso pra começar, e no meio do filme, tem o break, tipo, se der uma pausa, é muito louco, então todo mundo levanta, tudo isso acesa, a gente foi ver o que agora? A Nanger, sei lá? Venom. É, foi ver Venom, caralho, o lance que o Venom tá chegando, e tum, para tudo, o que levanta, vai comprar pipoca, enfim, a gente ama filme, a gente ama histórias, né, enfim, aqui já comecei a trazer muita coisa, que eu amo fazer, e geralmente essa é a parte mais fácil, que você começa a mergulhar sobre as suas paixões, sobre aquilo que você gosta, e realmente explorando detalhe. Agora você vai pra parte do que, do que eu faço bem, e aqui, se você tiver travado, uma coisa muito boa é perguntar pra pessoas próximas de você, eu falo lá pra você mandar uma mensagem no Whatsapp, pros seus melhores amigos, pra familiares, pra pessoas do trabalho e tal, porque às vezes a gente tá um pouco cego em relação aos nossos talentos, e a melhor forma de você também se perguntar, e obter essas respostas é, o que que naturalmente as pessoas vêm buscar ajuda, ajuda com você, seja no seu trabalho, a galera para lá, a gente achou o saco na sua baia, na sua mesa, ou seus colegas, chamam, Ian, vamos tomar o chopp, e a galera começa a contar a vida, e pedir ajuda, e tal coisa, então, essas são pistas aí, bem concretas, para você explorar, e também, se você tiver meio travado, que eu sei que algumas pessoas mandaram as perguntas nessa direção, pensa na sua infância, pensa quando você não tinha tanto problema, pensa quando você não tinha tanta trava, porque aí, quando a gente é criança, a gente é mais espontâneo, a gente não se limita tanto em relação ao julgamento dos outros, ao julgamento da sociedade, então isso pode te ajudar também a recuperar algumas coisas da infância, mas o que é que eu sou bom, o que a galera fala, eu sou bom em ensinar, e isso veio da minha infância também, porque tem as histórias boas, essas eu acho que eu não contei, mas na época da escola, eu ficava pulando de casa em casa, dos meus amigos, eu já era nômade, mas não digital, eu era nômade só com a mochila nas costas, porque eu ficava treinando no Rio de Janeiro, estudava em Niterói, fazia um monte de coisa, mas eu estava o tempo todo dormindo na casa dos meus amigos, e organizava os estudos para a prova, porque eu adorava estudar, adorava todas as matérias e tal, eu tinha facilidade, e aí as mães dos meus amigos todos patrocinavam o meu lanche, então elas ficavam disputando, uma falava, não, aqui, vem para cá que tem pão de queijo recheado, e outra, não, não, mas hoje vai ter aqui misto quente, então eu ficava fazendo os grupinhos, indo de casa em casa, porque eu era, comia, sempre comia muito, então a galera me ganhava pela barriga, e eu sempre ensinava, a galera adorava, eu tinha paciência, eu trocava ideia, eu falava em uma linguagem próxima e tal, eu era metade nerd, metade playboy, metade esportista, então eu tinha várias facetas naquela época, então eu conseguia lidar bem com pessoas, me comunicar, lidar com pessoas, minha mãe fala muito isso, eu perguntei para minha mãe na época, ela falou, você é muito disciplinado, então realmente, essa é uma parada que eu tenho, que é surreal, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu tenho muito comprometimento, muita disciplina, muita garra, isso o esporte me trouxe, me ajudou, eu sou um cara muito resiliente, eu sou um cara positivo, eu sempre tento ver o lado bom das coisas, eu sou um cara paciente, menos com a Thaísa, depois eu corrijo isso aí, tem três pessoas que eu não sou tão paciente no mundo, Thaísa, minha mãe e minha irmã, que são as pessoas que eu mais amo, e tenho mais intimidade, então aí às vezes, que eu sou paciente para o mundo inteiro, eu não sou às vezes com essas mulheres da minha vida, mas em geral eu sou paciente, eu sou equilibrado, o que mais? Focado. Eu faço bem, foco, eu acho que eu sou um bom executor, executor, mas ao mesmo tempo, eu gosto muito da parte da estratégia, e tenho facilidade então, de navegar entre estratégia e execução, eu sinto tesão nos dois caminhos, o que mais? Que eu faço bem esportes, em geral, tenho bastante facilidade, é isso aí, deixa eu ver, o que mais, o que mais? Bom, e aí vai vindo aos poucos, mas aí quando você der uma travada, que nem agora, que não está vindo muito fácil na cabeça, uma boa pergunta é você fazer, beleza, se eu encontrar, se eu encontrasse com o meu sócio, hoje, e perguntasse para ele, pô, o que que o Ian faz bem? O que que ele responderia? Então sempre perguntar, para uma pessoa que te conhece bem, na cabeça, você perguntando, eu perguntando para o meu sócio aqui, no meu imaginário, o que que ele falaria? Pô, Ian é um cara que, é, respeita os compromissos, é um cara que trata as pessoas bem, de igual para igual, independente do nível hierárquico, de igual para igual, a galera ia falar que sou um cara humilde, não fico ostentando, tirando onda de alguma coisa, tal, então tem, assim começa a ficar mais fácil também, de você preencher, e aí vai, nesse primeiro exercício, bota tudo, ficou na dana, bota, bota tudo aí, porque é o momento de explorar, tá, daqui a gente não está fechando nada, está explorando, beleza, Então, chegando aí, você vai para a parte do que o mundo precisa, galera, só para saber, estão acompanhando, está fazendo sentido, bota um joinha, diz alguma coisa, porra, tá legal, e, se vocês tiverem perguntas, vai colocando aí também, que daqui a pouco a Thaísa vai, vai pegar algumas, tem alguma coisa? A Yves perguntou, executor como, se você é começador ou terminador? Boa pergunta, Yves, então, executor, eu gosto muito de iniciar coisas, dou bastante energia, adoro começar de folha em branco, mas o executor que eu digo aqui, é o cara que vai pegar, essa folha em branco, definindo a estratégia, é botar em prática, executar, e realmente dar atração, então, por exemplo, eu sou muito complementar no meu primo, que é meu sócio em outro negócio, da Music, que é um negócio de meditação online ao vivo, ele é muito bom, é um cara muito inovador, de definir numa folha de papel em branco, uma visão incrível, para o negócio, dar certo no futuro, ele consegue ter uma visão, antecipar tendências, visão de 10 anos, ele é fenômeno, e eu sou bem complementar a ele, porque eu também tenho essa capacidade, mas não que nem ele, ele tem uma capacidade muito melhor, mas eu pego essas ideias dele, e consigo falar, beleza, então a gente precisa começar por esses passos aqui, e tal, e botar em prática dessa maneira, então é nesse ângulo que eu trouxe aqui, a parte da execução, então eu acho que nível estratégico e execução, eu não sou excelente, maravilhoso em nenhum dos dois, mas eu consigo equilibrar bem os dois, e isso me dá mais flexibilidade de navegar, no que é preciso para um negócio ir para frente, beleza? Ó, o Du Laiano falou que já está tatuando o nome do Ikigai, a Roberta pediu para você mandar um beijo para ela, Roberta, grande beijo para ti, estamos trocando ideia boa aí, não tenho dúvida que você vai se reinventar de uma forma linda, Edu, estamos juntos, meu rei aluno aí, ó, eu vou tatuar a Vera, o Ikigai, você falou aí, mas está marcado dia 17 de dezembro, vou tatuar o Ikigai aqui, eu, é engraçado, só que eu tatuagem, eu fiz várias, já tenho oito, nove tatuagens, e eu voltei da Vipassana, com a ideia de, Vipassana eu retiro de 10 dias de meditação, curso de meditação, você fica em silêncio, meditando 12 horas por dia, loucura, maravilhoso, aconselho para todo mundo, tem um vídeo meu no YouTube, que eu explico a experiência toda, voltei com a ideia de tatuar o corpo inteiro, tá isso, a minha irmã, quase me matou, mas agora foi bom, que eu baixei a bola, e aí eu já estava com a ideia do Ikigai, desde aquela época, vou tatuar aí, estamos juntos, se quiser, tem um contato bom de tatuadora, mas vamos lá, tem mais alguma pergunta até agora, ou posso ir? A Renata perguntou, onde você fez o Vipassana? porra, não é Patil Alferes? É aqui perto do Rio, São Paulo, São Miguel Pereira, Miguel Pereira, Miguel Pereira, lugar mágico, maravilhoso, lindo, super recomendo, lindo, lindo demais, experiência que muda a vida. Júlio falou, com a explicação, já ajudou a ter uma boa noção, para ter direção do preenchimento, Cleo falou, eu criei uma técnica de meditação, ensino pessoas do ocidente, nunca pensei em fazer online, legal. Faça, e se quiser a gente troca uma ideia depois, que a gente está criando uma rede de meditadores, a gente vai dar a oportunidade para você levar a sua arte para milhões de pessoas, então sigam aí, mas vamos voltar para cá então, porque eu acho que está indo um pouquinho, vamos lá. Então, continuando aqui, falamos de o que eu amo fazer, o que eu faço bem, agora o que o mundo precisa, na minha opinião, o mundo precisa de muita coisa, mas vamos lá, começando pelas prioridades, acho que o mundo precisa de mais consciência, o mundo precisa, sair desse piloto automático, e de só repetir formas, a gente precisa parar para pensar, se tornar mais consciente das possibilidades, mais consciente da conexão que existe entre tudo e todos, que a gente é muito individualista, a gente precisa ser mais colaborativo, a gente precisa ser mais colaborativo, o mundo precisa de mais colaboração, precisa de mais amor, base, a gente precisa de mais amor, todas as facetas do amor, a gente precisa de mais sabedoria, a gente está muito, apesar de ter acesso a conteúdo, a informação, a gente tem muito lixo aí, então a gente precisa tomar decisões mais sábias, consumir conteúdos mais sábios, se tornar pessoas mais sábias, então acho que sabedoria é algo que a gente precisa, a gente precisa de mais saúde, nossa sociedade está doente, nossa sociedade está doente em vários níveis, níveis corpo, mente e alma, então a gente precisa de saúde como um todo, a gente precisa também aí de mais igualdade, o mundo está muito desequilibrado, em termos de riqueza, concentração, acesso, infelizmente pouquíssimos, a porcentagem de pessoas no mundo que tem acesso, o que a gente tem aqui hoje, nós somos privilegiados, hoje trocando essa ideia aqui, só de ter acesso a essa informação, poucas pessoas têm, a gente precisa democratizar isso tudo, acho que a gente também precisa de mais sustentabilidade, sustentabilidade, e aqui em vários aspectos, sustentabilidade não só, o que a gente costuma ver muito é ambiental, que realmente a gente está acabando com esse planeta maravilhoso, a gente precisa de mais consciência que nos leve à sustentabilidade, mais mudanças sustentáveis também, a gente está muito no modo oportunista, tentando fazer coisas rápidas, atalhos e tal, então a gente precisa de soluções mais sustentáveis, mais sólidas. A Aline colocou aqui empatia, empatia, sem dúvida, empatia, isso concordo, por isso que eu estou botando aqui, porque você falou, mas eu concordo também, então acho que a gente precisa se botar mais no lugar do outro, que assim a gente vai deixar de ser tão individualista, e vai começar a botar o interesse do coletivo, antes de apenas o nosso próprio umbigo, a gente precisa de mais liberdade, como que eu só falo de liberdade, como é que eu não vou botar aqui, a gente precisa de liberdades como um todo, liberdade geográfica, a gente precisa de liberdade de pensamento, a gente precisa de mais liberdade de horário, liberdade de consciência, liberdade como um todo, está faltando, a gente está muito aprisionado numa ilusão aí, nesse Del de Maia, que acaba nos fazendo repetir fórmulas do passado que já não funcionam mais, então liberdade para mim é muito importante, e aí vai, aqui você pode passar 37 meses só botando coisas que o mundo precisa, mas eu acho que essas daqui pegaram, bom, resumindo isso tudo, é qualidade de vida, a gente precisa de uma melhor qualidade de vida, nós estamos muito no modo sobrevivência, temos que correr, correr, correr naquela roda do rato, na rato, na ratofeira não, mas enfim, naquela coisa do rato, e a gente não sai do lugar porque a gente está no modo sobrevivência, a gente precisa viver, viver vidas extraordinárias, a gente precisa sair da simples base da pirâmide de mais, de sobrevivência das necessidades básicas para se autorrealizá-la no topo, então a gente precisa de mais propósito, mais sentido na vida, acho que isso, todo mundo, e se você está aqui, provavelmente você pensa de forma parecida, então, uma vez que você começa a identificar o que você ama fazer, o que você faz bem, e que o mundo precisa, aqui é o momento de você começar a indicar as interseções, então as interseções, talvez não dê para ler, mas eu vou falando aqui, vai me acompanhando, por exemplo, eu falo muito aquilo que eu amo em relação ao aprendizado, eu falo muito de leitura, desenvolvimento, então são áreas aqui de crescimento do ser, que se eu pudesse ter um trabalho, e hoje não estou muito longe disso, onde eu pudesse estudar todo dia, aprender algo novo, ler mais, conversar com pessoas mais sábias, isso tem um tesão para mim, eu pago para fazer isso, eu pago por cursos, eu pago por eventos, eu pago para participar do Mastermind, olha a propaganda aí, da Craft, galera, se tiver alguém, eu realmente acho muito importante me desenvolver o tempo todo, então eu amo fazer isso, estou dando um exemplo aqui de uma direção, que hoje está fazendo sentido, então dentro dessa parte de aprendizado, de desenvolvimento, de leitura, que eu amo fazer, também tem aqui, ensinar, comunicar, lidar com pessoas, disciplina, então estou pegando alguns elementos aqui, compromisso, que eu juntando com isso, estou sentindo que está dando uma direção que faz sentido, eu amo aprender, mas ao mesmo tempo, eu amo ensinar, então vamos ver o que vai dar, isso daí, outra coisa que eu botei no, que o mundo precisa, precisa de mais consciência, sabedoria, qualidade de vida, propósito, e aí vai, mas você vai pegando alguns desses, e agora, com esses que eu selecionei, eu posso fazer vários versões, mas eu vou pegar apenas esses que eu selecionei, você tem que começar a pensar em modelos de negócio, formatos que você possa ser precificado, que você possa ter uma remuneração, então eu vou para os óbvios que eu faço hoje, eu vou explicar um pouquinho da versão do passado, para mostrar como foi a evolução, então o que eu posso ter aqui, como formato de remuneração, eu posso ter cursos online, eu posso ter, eu posso fazer processos individuais, onde eu consiga ajudar pessoas a se desenvolver, a se tornar mais sábios, a ter mais consciência, a ter mais propósito, então eu estou juntando aqui, algo que é, o aprendizado contínuo, o explorar, o novo, com o ato de comunicar, ensinar, desenvolver pessoas, com o desafio do mundo de elevar o nível de sabedoria, de consciência, de qualidade de vida, então, tudo isso daqui, são formatos, que hoje pessoas já trabalham nessa direção, e conseguem se remunerar, que eu estou aqui, replicando de maneira bem brainstorm, de maneira bem exploratória, para trazer um monte de coisas, então tem processos individuais, tem mentorias em grupo, que eu posso organizar, tem livro, que eu estou escrevendo meu livro agora, está sendo uma terapia para mim, mas eu posso ter livros, posso dar palestras, eu posso, vamos lá, pensar em outros formatos, eu posso organizar eventos, eu posso dar consultoria, eu posso criar startups online, startups online, eu posso dar aula em universidade, em escola, dar aula, eu posso, o que mais? aí galera, se tiverem outras ideias, vai colocando aí, que eu vou enriquecendo, porque esse é um processo mesmo de exploração, e aqui, eu vou continuando, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, e aí uma vez que você faz esse primeiro exercício, você já consegue ter uma visão das possibilidades, você começa a ter um pouco mais de clareza, no norte, que faça sentido, dentro das coisas mais importantes, que é o que você vai fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, onde você pode gerar algo de valor, não só para você botar o DIN no bolso, mas também para tornar esse mundo melhor para as futuras gerações, porque é muito mais impactante você trabalhar num projeto como esse, e aqui você começa a botar os formatos, hoje, eu trabalho com cursos, trabalho com processos, trabalho com mentoria, estou escrevendo livro, já faço palestras, tenho uma outra empresa de consultoria, não dou aula, então é algo que eu tenho tesão fudido, é um sonho meu poder dar aula, entrar lá, gosto de fazer, quer dizer, dou mais ou menos, é online, então, mas nos cursos, acaba que eu dou aula, mas aula presencial, que eu estou dizendo aqui na sala de aula, eu acho que a educação, a gente precisa revolucionar completamente, então, é um desafio que eu gostaria de abraçar algum dia, tenho, estou desenvolvendo startups, e tem várias outras ideias que vão surgir aqui, eu tenho certeza que se eu fizer esse exercício daqui seis meses, novas coisas vão aparecer, e assim por diante, vamos dizer que no futuro eu tenha muito sucesso, consiga juntar uma grana boa, eu posso começar a investir em pessoas, a Thaísa também tem uma vontade grande, de algum momento ela se tornar, isso a gente de certa forma faz juntos, meio que uma agência, para ajudar outras pessoas que tem uma voz, que tem algo legal, para levar para o mundo, que a gente possa ajudá-los, a levar isso tudo para o mundo, com todo o nosso conhecimento, nossos erros, acertos, que a gente vem fazendo com a gente mesmo, então, a gente pode, a gente é online, para lançar a galera online, então sim, são várias coisas que podem pintar, e por isso que é legal você, está olhando o que está acontecendo, com as suas referências, com os seus gurus, ou com as pessoas que você segue, que você admira, é legal você ir roubando que nem um artista, quando eu digo roubar que nem um artista, é você modelar, se espelhar, admirar características, coisas, formatos, mas depois trazer isso tudo para o seu mundo, e você criar o seu próprio apoio, não adianta só replicar, porque o outro, já faz, há mais tempo, tem mais experiência, e, tem mais audiência, então, se você simplesmente copiar, e colar, você vai se fuder, porque, você vai estar começando muito depois, então, você precisa encontrar a sua voz única, então, uma vez que você começa, a fazer, esse exercício, fica muito mais claro, de, encontrar, a interseção, disso tudo, né, e, e, essa interseção, não é algo, você vai, pegar meia hora do seu dia, fazer o exercício, e falar, opa, me auto-realizei, não, isso é algo, que vai, ser, né, refinado ao longo do tempo, então, faça o exercício, termine, né, então, eu estava falando, começar, ou terminar, comece, e termine, não fique no meio, vá até o final, para ter uma versão 1, e a partir dessa versão 1, você vai melhorando aos poucos, para você, conseguir evoluir, com a visão do Ikigai, mas não só da teoria, da prática, você precisa executar isso, tá, então, uma vez que você fez esse exercício, as ideias estão pipocando, você tem bastante coisa aí na mente, o que você tem que fazer agora, é seguir, o seguinte, pergunta, tem uma pergunta aqui da Aline, que ela perguntou, se é importante relacionar isso, com a sua formação, vamos lá, boa, excelente pergunta, Aline, sim e não, sim, porque, geralmente, o que você estudou, vai, te ajudar, a desenvolver competências, né, e talentos, então, é natural, você ter estudado, seja na universidade, seja uma pós-graduação, você, completar, ou enriquecer, a parte aqui, dos, das suas, do que você faz bem, com as suas competências, então, é uma boa, é um bom link, mas, não se prenda apenas, porque tem muita gente, que faz uma universidade, ou faz um estudo, por influência dos pais, né, por influência da sociedade, se a gente olhar aí, para a nossa família, quantos engenheiros, advogados, médicos, dentistas, e arquitetos existem? A maioria, né, a galera empreendedora, aí, cada vez mais, tá, tá surgindo, é um movimento aí, maravilhoso, que tá acontecendo no Brasil, no mundo, né, cada vez mais empreendedores, mas, ainda, tem muito conservadorismo, na parte educacional, então, eu não me prenderia, né, é uma boa pista, mas não fique presa, apenas do que você estudou, né, aqui, o mais importante, é olhar holisticamente, para a vida, beleza? Tem, tem mais perguntas? A Yves perguntou qual o modelo do Bora Mora Fora, mas, eu não sei se é encaixando aí, se... Hum, então, vamos lá, o Bora Mora Fora, é um projeto, prioritariamente, né, fundado pela Thaisa, e eu, é, dou muito mais apoio, ela que é a grande, é, arquiteta, né, de tudo, então, o Bora Mora Fora é a resposta, muito mais clara, para o Ikigai dela, no meu caso, ele está, envolvido aqui, na parte de startups, né, está envolvido na parte também de, é uma resposta de modelo, para, por exemplo, qualidade de vida, liberdade, né, envolve ensinar, envolve... a gente participa das coisas, mas ela é o rosto, ela é a cabeça, né, ela é a execução, e eu vou dando todo o apoio que eu posso, para que o Bora Mora Fora voe, tá? Mais perguntas? Não, aqui tem muita gente agradecendo, até agradecer aí, para todo mundo, que está botando aqui, depois o Ian vai ler tudo, ele vai ler um a um, e vai falar com vocês, mais as perguntas, gente, vai mandando aí, que eu vou interrompendo ele aqui no meio. Isso, vai, Thaís é boa de me interromper, né, vai mandando aí. Então, uma vez feito isso, você tem que ir para aquela frasezinha que eu propus, né, eu ajudo, e aqui você vai pensar num grupo de pessoas específicas, quanto mais específico você for, mais chance você tem de gerar um valor real, de transformação na vida deles. Então, você erra por ser específico, às vezes você pode abrir mais, mas não tenha medo de ser muito específico, tá? É o famoso nicho. Então, aqui você vai ver o seu cliente ideal, um grupo de pessoas, né, ideal que você queira ajudar. A, e aqui você vai trazer a transformação. Então, isso é muito importante, porque a galera acaba indo muito para a parte do, do através de, né, através de, que são as atividades, que é o como. E o que acontece? Quando você fica muito aqui, sem focar na transformação, fica uma coisa superficial, fica uma coisa descritiva, fica uma coisa muito, apresentação escrota de networking, tá ligado? Então, você tem que focar na transformação. E o que é transformação? A maneira, a analogia mais simples de você ter é a seguinte, imagina que você é uma caixa de transformação. Eu sou uma caixa aqui, ó, maravilhosa, negra. Essa caixa aqui, ela vai receber, esse grupo de pessoas, que vai ser depois personificado numa pessoa, no famoso avatar. Então, você tem que ter clareza desse avatar. Esse avatar, vai estar no estado A, ele vai passar por você, uma caixa de transformação, e vai ser no estado B. Esse delta aqui, esse gap, é a transformação. Você tem que ter muita clareza, de quem que você vai ajudar essa pessoa, esse grupo de pessoas, esse tipo de empresa, esse seu público-alvo, a alcançar, em termos de benefícios, resultados, e transformação positiva concreta. Então, a transformação é importante, e através dele, é a parte mais fácil, que é a parte aqui dos formatos, das atividades. Então, você vai trazer, como que você vai levar essa transformação. Essa equação é muito simplesinha, dá para você sofisticar um pouco, mas ela está muito ligada ao círculo, do círculo de ouro, o Golden Circle, do Simon Sinek, que fala do porquê, do como e do que. Então, eu misturo um pouquinho os dois, mas aqui, o mais importante é você ter clareza, de quem você quer ajudar, e aí, também pensando aqui no mundo, está muito conectado, que grupo de pessoas você quer ajudar. Transformação, através de, o formato. Então, como que ficou minha frase hoje? Essa frase evoluiu, mais 300 vezes. eu ajudo profissionais, profissionais infelizes no trabalho, infelizes no trabalho, eu posso ser bem mais detalhado aqui, mas aí, no meu estudo, eu detalho, profissionais infelizes no trabalho, a maioria entre 25 a 35 anos, então, meu avatar, eu boto aí uma pessoa de 33 anos, 35 anos, que já passou por um ciclo importante de trabalho, já comeu merda pra caramba, já teve 10 anos, 15 anos aí de trabalho, para entender que está tudo cagado, que a gente precisa fazer diferente. Então, eu posso mergulhar, eu posso ficar aqui 3 horas falando do, deixa eu ver quanto tempo deu, do avatar, desse cliente, mas aqui eu vou resumir, para ficar mais simples para vocês. Eu ajudo profissionais infelizes no trabalho, a reinventar, a se reinventar, não, melhor, a reinventar, suas carreiras, estou falando no plural, suas carreiras, com mais qualidade de vida, ou seja, essa pessoa que está infeliz no trabalho, esse é o estado A, vai passar por mim, e vai sair uma pessoa reinventada, em termos de carreira, com mais qualidade de vida, tá bom? Então, é essa transformação que eu faço, então, da infelicidade no trabalho, ela vai ficar feliz no trabalho, com mais qualidade de vida, para mim é muito importante o pilar da qualidade de vida, porque tem muita gente que transforma, de uma forma focada no enriquecimento, você vai fazer mais dinheiro, você vai ter mais poder, você vai crescer o seu negócio, você vai, tá tudo bem, todas essas transformações são super válidas, eu foco na qualidade de vida, numa reinvenção sustentável, olhando para a vida, e não apenas para o dinheiro, ou para o negócio, porque eu acho que tudo isso é muito importante, mas se você deixar de lado, tempo de qualidade com quem você ama, cuidado da sua saúde, das suas saúdes, corpo, mente e alma, das coisas que importam no final da vida, para mim não faz sentido, então qualidade de vida é onde eu resumo isso, em termos de transformação, então, eu ajudo profissionais infelizes no trabalho, a reinventar suas carreiras com mais qualidade de vida, através de, e aí vem, cursos online, vem, processos individuais, mentorias, eu já fiz muito processo de coaching também, então, vai depender da necessidade, mas aqui, individual, eu posso acompanhar, mentorias em grupo, também posso fazer, com um grupo de pessoas, livro, que eu estou escrevendo agora, palestras que eu faço, principalmente pelo mundo aí, que eu sou convidado para falar, de futuro do trabalho, falar também de reinvenção, estilo de vida, nomadismo, e uma coisa que vocês que me acompanham, já perceberam, que eu gosto de fazer muito conteúdo, e muito conteúdo, também é um dos formatos aí, de transformação, que eu trabalho, então, não dá para ler, mas dá para você ouvir, eu ajudo profissionais infelizes no trabalho, a reinventar suas carreiras, com mais qualidade de vida, através, de, nem eu, cursos online, processos individuais, mentorias em grupo, livros, palestras e muito conteúdo, quem gostou, para quem está claro, dá um joinha aí, manda um comentário, porque isso daqui, é fácil, né, nossa, você chegou aí com uma facilidade, foram muitos, muitos momentos de reflexão, de conversa, eu já fiz, na época que eu oferecia, sessões, né, de uma hora, talvez algumas pessoas aí tenham participado, eu oferecia de graça, uma hora, de mentoria individual comigo, eu fiz, mais de duzentas e poucas no início da minha carreira, para entender desse cara aqui, para entender as dores, o que ele precisava, como que eu poderia ajudar, então eu estava gerando valor, gerando, para falar, cara, esse é o meu norte, esse tipo de conteúdo que eu vou criar, é esse tipo de formato que eu vou focar mais, porque hoje, eu tenho feito cada vez menos mentorias individuais, processos individuais, focando mais em curso online, porque é ali que eu tenho uma capacidade de impactar mais pessoas, então eu estou botando mais energia nessa área, porque eu acredito, no meu propósito, que eu preciso levar mais sabedoria e consciência para o mundo, do que apenas no indivíduo, eu amo fazer o indivíduo, eu não vou acabar, porque é onde você tem ainda mais interação, eu tento nos cursos, trazer muito acesso a mim, para a gente trocar ideia, tem momentos como esse aqui, para mim é fundamental, mas, eu estou investindo cada vez mais, em modelos escaláveis, para simplesmente aumentar o impacto, entendeu? Então isso, você vai aprendendo aos poucos, em função das validações, três anos atrás, quando eu fiz isso, eu estava muito focado no nomadismo digital, talvez tenha gente aí, que chegou até mim, através do nomadismo, por quê? Porque eu estava naquela coisa, virei nômade, vou explorar o mundo, correria, vou para a Austrália, motoronda, então eu achava que era o caminho, que todo mundo devia seguir, só que com as conversas, que eu comecei a ter, eu vi que a galera, não estava buscando, necessariamente, o nomadismo, o nomadismo, era apenas um caminho, mas a galera queria a liberdade, e a liberdade, pode ser simplesmente a liberdade, você ter flexibilidade de tempo, para trabalhar em casa, ter tempo para levar seu filho na escola, buscá-lo, ter tempo para acordar, e fazer um puta ritual, mas não, ficar em casa, você não precisa viajar o mundo, tem gente que não gosta, tem um amigo meu, um dos meus melhores amigos, Rochette, ele fala, ai, viajar, coisa horrível, de novo, tal, então é engraçado, tem gente que não gosta, a gente ama, eu e o Thaís, é uma das nossas paixões, em comum, então para a gente, é muito importante, mas naquela época, eu estava muito focado no nomadismo, então eu criei o primeiro curso, hackeando sua viagem, só falando de, de viagens, e de, como técnicas, de travel hacking, e tal, mas aí eu comecei a ver que, porra, falar só disso, não era a minha parada, eu gosto de falar de um monte de assunto, as pessoas vão ver lá no meu conteúdo, até um pouco esquizofrênico, as vezes que eu falo, de reinvenção de carreira, agora eu estou focando mais, reinvenção de carreira, com mais qualidade de vida, se ou da própria vida, eu só bato nessa tecla, mas antes eu falava muito de, vipassana, ayahuasca, minimalismo, nomadismo digital, porque são paixões minhas, e eu vou continuar falando dessa porra dura, mas eu precisava de uma linha criativa, mais clara, para não confundir a galera que me segue, então é isso que eu tenho feito agora, muito focado nesse propósito, mais, quanto tempo tem que eu estou preocupado, 13 minutos, tá, eu fecho aí, uma hora, então tem que ter cuidado, mas só para resumir, isso daqui, é um propósito hoje, que eu comunico de maneira clara, mas como eu fiz essas reflexões, tantas vezes, e mergulhei tão profundamente em mim, hoje eu tenho um propósito, mãe, que já me perguntaram isso, ah, mas eu posso ter várias propósitos? Pode, você pode ter várias frases dessa, uma para cada iniciativa, uma para cada projeto, hoje eu tenho quatro projetos diferentes, então, eu posso, eu tenho uma frase dessa por projeto, só que eu tenho uma frase mãe, onde engloba tudo, onde eu não falo sim, para nada que esteja desalinhado com essa frase mãe, que é, eu ajudo indivíduos, a expandir sua consciência, e reconectar com a verdade, então todos os meus projetos, ajudam nesse desafio, de expansão de consciência, de reconexão com a verdade, só que se eu mando essa frase, na mesa de bar, para os meus amigos, para o que você está fazendo, ah, eu estou ajudando a galera, a expandir a consciência, e reconectar com a verdade, e eu digo, meu irmão, me taca o bolinho de bacalhau, e eu falo, está maluco, eu fumo ok, então assim, eu tenho que, né, tangibilizar, eu tenho que falar uma linguagem simples, porque senão, a galera não acompanha, então é isso, poderia ficar bastante tempo, mas eu acho que deu para, tem muita, talvez tenha algumas perguntas, vamos para a pergunta agora, e aí no finalzinho, eu dou um último recado aí, para a gente continuar essa trocação, porque a semana da reinvenção, é só isso, a porrada, são várias aulas aí, a gente está com as duas aulas, a 1 e a 2 estão disponíveis, a 3 sai amanhã, é 8 horas da manhã, então essas aulas são, é bem nessa pegada aqui, para te dar porrada, opa, para te dar porrada, para você se questionar, questionar tudo que a galera fala, que é certo e errado para você, a sociedade, e começar a fazer um mergulho mais profundo, para reconectar com aquilo que realmente importa para você, tá, então acompanha essa semana, e domingo, vai ter a aula 4, que é a aula mais importante, ao vivo, porque a gente vai trocar essa ideia aqui, como a gente está fazendo, vai ser outro momento, eu vou preencher com você, um outro exercício, que eu vou revelar na aula 4, e lá também vai rolar, o sorteio de duas mentorias de uma hora, que eu estou oferecendo aí para a galera, valorzinho de um barão, mil reais aí, que eu vou dar duas, para quem assistir todas as aulas, e responder o questionário, que eu vou enviar o link amanhã, também, tá, no final do dia, então é importante, assistir essas aulas, para, e não só assistir, mas também, validar o conhecimento, por isso que eu estou mandando o questionário, para não entrar no vídeo, sair pelo outro, com muita coisa que a gente faz hoje, é legal, eu acho que é muito importante, para o seu desenvolvimento, você integrar tudo isso, para seguir em frente, beleza? Então, bora para a pergunta aí, que eu acho que tem umas perguntitas. Pimenta perguntou aqui, Ian, entre Ikigai e minimalismo, qual o melhor? São diferentes, né, assim, Ikigai é uma ferramenta, que vai te dar clareza do norte, da sua reinvenção, do seu propósito, então você vai trazer isso tudo, e chegar a um exercício parecido com o que eu, um resultado parecido com o que eu trouxe aqui. O minimalismo é o estilo de vida, então é uma filosofia de vida, onde menos é mais, onde você vai eliminar tudo que é excesso, desnecessário, seja em termos de bens materiais, roupas e coisas, né, até relacionamentos, projetos, eliminar pessoas tóxicas, eliminar projetos que não fazem mais sentido, então minimalismo é um estilo de vida, e esse tipo de reflexão pode te levar a questionar um estilo de vida que hoje você tem, talvez consumista, que tenha muitas coisas, né, excessos, e começar a focar no essencial, então minimalismo, essencialismo, são correntes aí, para te trazer consciência, intencionalidade, porque é importante. A Cláudia perguntou, seus conceitos também podem ser utilizados para reinventar a própria carreira, sem necessariamente mudar de carreira? Sim, total, um dos caminhos é você reinventar a sua carreira na mesma empresa, só que com novos acordos, novos acordos com a sua equipe, com o seu chefe, com os seus subordinados, para você ter mais qualidade de vida, então você não precisa, mesma coisa, chutar tudo, virar nômade digital, viajar no mundo, esse é apenas um caminho, você pode se reinventar e ficar na mesma empresa, só que numa nova área, ou com um novo formato de trabalho, com as pessoas que interagem com você, você pode mudar de empresa, para uma empresa que tenha muito mais alinhamento com seus valores, que é o que é importante para você agora, você pode empreender na sua cidadezinha, no interior de Minas, abrir um cafezinho, está tudo ótimo também, o caminho pouco importa, você que vai decidir fazer esse exercício aqui, então sim, é possível, você não precisa ter uma reinvenção completamente radical, que te leve para um caminho totalmente diferente que você está hoje, você pode melhorar o caminho que você está. Tem muita gente perguntando se o vídeo vai ficar salvo, se você vai deixar ele salvo. Vou, essa live eu vou deixar salva, vou deixar, posso deixar nos highlights lá, a live? acho que pode, acho que eu posso, enfim, vai ficar salva, pelo menos amanhã, eu posso botar no YouTube, acho que essa daí vale a pena, botar no YouTube, vai ser legal, então vou, vou dar um jeito aí, dessa live ficar gravada, mas pelo menos, 24 horas, com certeza vai ficar no ar. deixa eu ver aqui que eu estou enrolando, é que eu estou tentando pegar todas as perguntas aqui para você responder. Teve uma galera que mandou umas perguntas também na caixinha, galera, ao longo da semana eu estou abrindo, aí morreu, estou abrindo caixinha direto de pergunta, então acompanha no story, sempre que pipocar aquele roxinho vermelho lá, vê, porque eu estou gerando conteúdo, estou abrindo caixa de pergunta, e vou respondendo todas essas perguntas ao longo dos dias, então vamos interagir, vamos trocar ideia. Ó, Cássio perguntou, após o impulso criativo, o formato vem com o tempo, ou ele é organizado antes? Repete. Após o impulso criativo, o formato vem com o tempo, ou ele é organizado antes? O formato seria... Eu acho que eu entendi, assim, o jogo criativo inicial, eu fui, pensei e tal, e aí, ele quer saber se o formato foi pensado antes ou... Se vem com o tempo, ou você organiza antes? É, eu acho que os dois, eu acho que você pode já ter ideias de formato, porque, né, você interage com o mundo, você vê coisas acontecendo, mas é só quando você for para a parte da execução e da prática, que você vai validar, primeiro, esse formato no seu contexto, para saber se você realmente tem tesão de fazer isso daí, e, segundo, ver como que isso evolui, de forma concreta, tem seis minutinhos. Então, é muito importante você não ficar só na teoria, porque esse é um risco muito grande de ficar na masturbação mental. Então, você tem que ir para a prática, você tem que ir para o campo de batalha, você tem que realmente implementar, porque só assim que você vai ter os erros e fracassos necessários para você ir crescendo e refinando o seu propósito de maneira sólida, sustentável e real, porque senão é tudo teoria. A Amanda perguntou, depois que eu encontrei o meu propósito, onde procurar conteúdo para me especializar na área que eu escolhi? Então, tem uma plataforma famosa aí que se chama Google, e Google, tudo bem, que tem muito lixo, você precisa gastar tempo e ir pesquisando, mas uma forma muito boa também é identificar as referências nessa área, começar a seguir essas pessoas, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no blog dessa pessoa, pesquisar livros, ver entrevistas, podcast, tem um mundo infinito, então você precisa determinar, pelo menos algumas referências, devorar o conteúdo dessas referências, ou indicações dessas referências, ver se você conecta com um tipo de conteúdo, com a fala, porque você pode conectar com um e não com o outro, e tal, e depois você vai, é um mundo infinito, você não se preocupe de acabar, você só vai ter que ter consciência para ir focando no essencial, porque senão você fica estudando com a renda da vida. Nuri perguntou, Ian, que dica você dá para colocar possíveis ideias em prática? Que dica eu dou para você colocar possíveis ideias em práticas? Em prática, então vamos lá, fazer isso daqui, um tempo de qualidade, para chegar na direção, na direção você vai começar a ter as ideias concretas aqui, e aí você precisa pegar uma, uma ideia, desenvolver um plano de ação, eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas aí, e esse plano de ação você precisa ir para o jogo, você precisa executar, e se está procrastinando, não sabe por onde começar, está muito grande, nossa, fatia, o máximo possível, é desse, aí temos convidado, Raul chegou aí, desse, muito desconfiado, desse projeto, qual é a primeira coisinha pequena que você pode fazer, para realmente sentir que está avançando, então fatia ao máximo, e começa, simplesmente, tá? Deixa eu dar um recadinho, porque já vai acabar e a gente continua, galera, aula 3 amanhã, é importante vocês assistirem, sai 8 horas da manhã, então vocês vão receber, para quem está inscrito na semana da inscrição, na semana da reinvenção, por e-mail, se não, o link está na minha bio, vai lá e se inscreva para receber, tem um grupo especial lá do WhatsApp, que eu vou mandando um monte de coisa, tem um monte de secret meu também, que ficou legal, a Thaísa fez aí, então dá uma olhada, e já reserva o domingo, 8 horas da noite, aula 4, tá? Porque lá vai ser ao vivo, eu vou fazer o exercício, e vou anunciar o sorteio, de duas mentorias, de uma hora comigo, aí no valor de mil reais, para quem acompanhar todas as aulas, e responder o questionário, então não dá mole, tá? Vamos lá, última, última, sei lá, mais duas perguntinhas. Acho que é melhor fechar, porque aqui já está aparecendo, contagem regressiva, contagem regressiva. Demorou. Galera, então é isso, se curtiram, pô, dá um joinha aí, me manda comentário, manda direct, tamo junto. Essa semana ainda vou criar bastante conteúdo, vou relacionar o conteúdo do Stories com as aulas, então me segue lá, vai botando sua dúvida nas caixinhas de perguntas, para eu gerar ainda mais conteúdo, que não vai, não só para você, mas para todo mundo, que segue lá, então é legal que a gente vai multiplicando o valor, manda isso para uma galera, para seus amigos, familiares, papagaia, porque é uma galera que talvez seja sentindo dores parecidas com a sua, então quanto mais gente souber melhor, você vai me ajudar nesse movimento aí, de conseguir impactar 1% da população brasileira, esse é o meu sonho, eu sei que a população brasileira é muito grande, mas passo a passo, acho que a gente consegue isso juntos, então me ajuda nesse movimento aí, para a gente fazer um movimento 1%, 1% melhor a cada dia, falando com 1% de pessoas aí no mundo, começando no Brasil, daqui a pouco a gente leva para o mundo, acho que a gente vai conseguir ajudar aqui, o mundo a ter mais consciência, mais sabedoria, mais qualidade de vida, mais sentido, propósito, liberdade, tudo aquilo que importa, beleza? Então galera, é isso, estamos fechando aí, obrigado, boa noite, e um beijo gente, obrigada pelo carinho, que um monte de gente mandou beijo para mim também, beijo, show, e um beijo, e um beijo. E aí